Olá pessoal, aqui é o Carlos Marchense para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 10 do 5, com os fechamentos do dia 9. Muito bem, o Bovespa volta acima dos 84 mil, o mais importante, ele volta acima dessa linha de tendência aqui, de baixa, que foi a linha de tendência que ele passou aqui no finalzinho de, final não né, segunda metade de abril, perdeu a linha de novo aqui e arremeteu para passar de novo para cima da linha, o que isso significa? Significa que essa linha aqui agora é fraca, ela já foi machucada aí duas, três vezes, então já uma linha fraca não está mais movimentando o preço, se a gente der uma olhada no Bovespa futuro, fica mais fácil da gente entender o que ele fez, ele fez um segundo fundo aqui, tem um fundo duplo, mais menos nessa região, vamos passar dos 82 mil e 700 pontos, e dá uma quicada aqui para cima, agora a gente vai ter uma resistência de novo no 85,530, que é uma resistência velha, que está aqui desde o dia 26 de janeiro, uma resistência bastante antiga já, e ele vai ficar dentro do retângulo agora nesse momento, essa linha de tendência aqui, que já foi machucada para cima, para baixo, para cima de novo agora, ela deixa de ser uma linha importante por causa disso, e a gente passa a olhar só as horizontais, que são as nossas linhas que formam o retângulo agora, por enquanto o Bovespa não está com projeção nenhuma, nem o IBOV, nem o IBOV futuro, ele está andando de lado aqui nessa região, abaixo dos 85, entre 82 e 85 e 500, por outro lado, o dólar está apontado para cima, né, projeção pelo nosso amigo Fibonacci horizontal, a projeção dele está 3,70, 3,698, 3,70, com uma intermediária no 3,63, né, 3,62, 9, 3,63, tá, o que ele já chegou, ele já bateu no 3,61 hoje, fechou aqui no 3,59 e 9, tá, que no capricho aí, ele quis fechar abaixo do 3,60, mas ele está no 3,60, e o suporte mais importante dele está muito mais para baixo, está lá embaixo no 3,51, né, então o dólar, ele já é um negócio volátil, está apontado para o 3,70, já está nos 3,60, e está com suporte nos 3,51, ou seja, vai ter muita emoção no dólar aí nos próximos dias. Bom, agora nos papéis, Petrobras deu uma disparada, passou acima da resistência do 24,49, com isso a gente tem essa resistência da linha inclinada do Fibonacci Fan, tá, essa resistência, ela está passando agora nos 25 reais, ela deve segurar o preço aqui, porque ela já segurou uma vez o preço aqui embaixo, certo, se ela conseguir passar da linha azul, a próxima resistência está nos 26 e 11, e por enquanto, essa linha, essas linhas aqui mais de baixo, né, entre o 21 e o 85, e o 22 e o 86, essa faixinha de 1 real aqui, é que vai ser a nossa região de suporte. Pronto agora da Vale 3, que só te olhar esse gráfico aqui dá medo, né, ela está apontada para cima, ela já passou e fechou acima de 50 reais, ela está fazendo máximas históricas nesse momento, né, 50 e 53 é a resistência imediata dela, depois tem o 52 e 34, se ela passar e fechar acima dos 52 e 34, ela ainda vai para os 55 e 27, ela amplia aí a projeção de alta dela, e o medo que está dando é que todas as outras vezes que ela chegou nesse patamar de preço, de alguma forma ela criou uma figura de reversão aí caiu, tá, dez anos atrás, em 2008, quando ela tinha feito pela primeira vez a chegada dela aos 50 reais, ela montou uma ilha de reversão, tá, então, ficou num período mais ou menos assim, apareceu um caindo bonitinho lá em cima, com um gap de alta, depois no outro dia apareceu um gap bonitinho aqui embaixo, com um gap de baixa, largou o gap lá em cima bonitinho, na máxima histórica, com uma ilha de reversão muito bem montada, que era um bom sinal de venda, assim, confirmado em três pregões na máxima histórica, foi realmente um sinal gráfico muito forte naquela época, dessa vez não dá para saber o que ela vai fazer, por enquanto ela está apontada para cima, tá, mas o medo fica porque a gente está analisando o padrão na análise técnica e da outra vez que chegou aqui, houve essa correção, por enquanto não está apontando para correção nenhuma, mas como eu já estou falando algumas semanas, o medo fica, né. Vamos falar agora do Banco do Brasil, que se recuperou lá de baixo, né, da perda dos 35,62, inclusive criou uma estrela da manhã, que é uma figura de alta, já subiu hoje, né, 4%, voltou aí para os 37,35, que é a região, né, se a gente olhar aqui atrás, ó, é justamente a região onde ela se estabilizou depois de cair do topo histórico, então ele foi do 44 até os 37, por aqui ficou um tempo, deu uma caída aí com esse avanço do dólar, tá, mas de alguma forma o Bovespa resolveu se acomodar enquanto o dólar sobe, né, no começo da subida do dólar aí teve esse rateio, muita gente apostou contra o Bovespa, mas essas apostas não ganharam força e o Bovespa está se acomodando nessa faixa de preço enquanto o dólar está subindo, por isso que os papéis estão voltando para os patamares que eles estavam uns dias atrás, tá, então, é, o Banco do Brasil agora tem um horizonte do 38,33 como resistência mais forte, tá, se passar lá em cima os 40,00, mas entre o 38,33 e o 35,62 está a área de movimentação provável dos próximos dias, não tem figura de projeção de preço, né, então a gente está olhando só para uma regiãozinha de indefinição mesmo. Vou falar agora do Itaú, Itaú que abaixa aqui dos 47,97 periga, caiu até 44, podendo vir até o 42, tá, ele não conseguiu desmontar esse, essa projeção ainda, pelo contrário, ele está andando em um espacinho branco entre o 47,97 e 47,19, é uma regiãozinha perigosa, se ele começar a cair daqui, ele pode sim parar nesses suportes que eu citei, 45,93 é o primeiro suporte, depois tem o 44,67 e se fechar para baixo, por fim, lá embaixo eu tenho o 42,63, tudo isso fica inválido se ele conseguir fechar acima do 47,97 e aí ele deve voltar para aquela regiãozinha em torno dos 50 reais de onde ele partiu, o Banco do Brasil já fez isso, mas o Itaú e o Banco do Brasil estão andando bem separadinhos nas últimas semanas, né, com relação entre os dois está baixa. Vou falar aqui da Ambev agora, que perdeu a outra linha de tendência dela, né, essa linha de tendência azul só segurou mesmo o intraday aqui do dia 8, depois disso ela desabou de novo, com isso ela está apontada agora para o 21,57, tá, tem um espaço em branco gigantesco aqui, vai do 21,57 praticamente até os 22,63, então tem sim um real inteiro aí para o Ambev andar, que ela pode andar, tá, sem mudar absolutamente nada, mas do jeito que ela está aqui, ela está apontada para o 21,57, mais provável. Vou falar agora do Dow Jones, Dow Jones que vem se recuperando, né, já voltou para o 54,540, a gente estava vendo aqui que ele está com uma progressão mesmo de voltar para a máxima histórica, para isso ele precisaria passar acima do 25,360, né, de todas as resistências que existem, as duas mais importantes são o 24,689, que é a próxima resistência imediata já, e depois o 25,360, passando acima dessa, o topo histórico fica muito, muito provável de ser atingido de novo, tá, mas do jeito que ele está aqui, ele ainda tem essas duas para lutar, e para baixo, o suporte mais importante está um pouco mais para baixo, está lá do 23,600. E aqui o Bitcoin, né, o Bitcoin que estava apontado para os 10.500 dólares, vamos fazer uma retrospectiva rápida, a gente tem um triângulo grandão aqui, ó, que foi rompido para cima e que aponta para 20 mil dólares, isso continua, é uma tendência de oito meses, vai até outubro de 2018 agora essa projeção, ele tem suporte lá embaixo na casa dos 7 mil dólares, tá, então é uma tendência majoritária que a gente chama, quem quiser comprar aqui, ficar esperando seis meses para o negócio andar, beleza, quem quiser fazer trade, precisa entrar nas tendências minoritárias. Dentro dessas tendências menorzinhas, a gente tinha uma outra linha de tendência que também foi rompida, que já apontava para os 10.500 dólares, ela criou uma projeção de triângulo junto, que dava uma linha de suporte para a gente, que foi perdida, tá, então ele está fazendo um pullback na linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, ele rompeu essa linha para cima, está fazendo um pullback, deu uma bela do maquicada aqui nos últimos dois dias da linha de tendência, e voltou para os 9.300 dólares. Do jeito que está aqui essa projeção, a gente tem essa área entre as projeções aqui do triângulo, como uma área provável de ser ocupada pelo gráfico, quer dizer que o gráfico pode dar umas andadas aqui nessa região assim, ó, e ele pode ficar de lado ainda mais algum tempo, tá, diferente do que estava antes, que ele tinha uma projeção de bater meio que rápido no 10.500 dólares, a perda do suporte abriu um horizonte para ele ficar de lado aí um bom tempo, então a gente não tem agora uma projeção de tempo do que ele pode atingir. A gente tem que no próximo mês ele pode andar entre os 8.800 e os 10.500 dólares, mas por enquanto não tem nenhuma projeção bonitinha que aponta para número nenhum. Essa projeção deve ser criada nos próximos dias conforme ele vai deixando o rastro aqui para trás. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.